Música Nós nos consagramos a Ti Virgem Maria nessa manhã Consagramos a Ti a nossa atenção Nossos ouvidos, nosso coração Nossa mente, nossa alma Mãe Consagramos a Ti tudo o que temos e somos Sobre todos os nossos impossíveis As causas difíceis na nossa vida, na nossa família Vem Mãe, intercede por nós Para que nós não percamos a esperança diante das batalhas Quantas causas sequestram a nossa esperança Que nós tenhamos os olhos fixos no Teu Filho Terceda por nós para que o vinho da alegria volte para as nossas vidas Ó minha Senhora, ó minha Mãe Eu me ofereço todo a vós E em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro neste dia Os meus olhos, os meus ouvidos A minha boca e o meu coração Inteiramente todo o meu ser Porque assim sou vosso Ó incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Amado filho, amada filha E a palavra de hoje vai falar sobre cansaço Sobre exaustão E quem não experiencia isso, né Estava me lembrando, domingo no Osana, por exemplo No final de semana, né Para nós, às vezes as pessoas não entendem Não conhecem muito a nossa vida, né Eu lembro, partilhando minimamente Que eu fiz a pregação no Osana, no palco central Saí, fiquei uma hora e meia ali com o povo Assinando o livro Aí saí correndo, fui para o confessionário Saí do confessionário, fui pregar A paralela, né Que é uma palestra que a gente tem interna Saí da paralela, voltei para o confessionário Saí do confessionário, voltei para a missa E no outro dia, mesma pegada E no domingo à noite Ainda tinha que gravar umas homilias para o meu canal O canal do YouTube A hora que acabou Nossa Sabe, é um cansaço, uma exaustão Que a gente experiencia, né Que é normal, é humano Às vezes é um cansaço do bem, né De coisas boas Mas a gente tem que aprender a lidar com isso E a palavra de Deus tem resposta Para nos dirigir em meio a esse cansaço Essa exaustão que às vezes nos toma Isaías 40, do 28 ao 31 Ouçamos com atenção Acaso não sabes? Ainda não ouviste falar? O Senhor é o Deus eterno Foi Ele quem criou toda a extensão do mundo Ele não corre nem se cansa Nem é possível pesquisar sua inteligência É Ele quem dá ânimo ao cansado Recupera as forças do enfraquecido Até os jovens se afadigam e cansam E mesmo os guerreiros às vezes tropeçam Mas os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Criam asas como águia Correm e não se fadigam Andam, andam e nunca se cansam Palavra do Senhor Graças a Deus Veja bem Olha só A palavra começa dizendo Amado filho, amada filha Você não sabe Você não ouviu falar O Senhor é um Deus eterno Ele não se cansa Ele não corre nem se cansa Ou seja A palavra já começa Olha, você não sabe Você não ouviu falar Deus é maior do que tudo que você está vivendo Deus não se cansa Ele não corre Ele está vendo o que você está vivendo Ele está vendo o que você está passando Ele está aqui Ele é maior Depois a palavra continua Ele dá ânimo alcançado Recupera as forças do enfraquecido Ah, que maravilha Podíamos parar por aqui, né? Que maravilha Ele dá ânimo alcançado Recupera as forças do enfraquecido E veja bem que o autor sagrado Não está falando de um descanso somente físico Ah, Deus recupera as forças do enfraquecido Como? Mandando Ele para Búzios Mandando Ele lá para o Arraial do Cabo Não, não Ele derrama uma graça sobrenatural Porque aqui a Bíblia está falando A gente tem que saber diferenciar coisas humanas Atitudes humanas Que a gente tem que tomar para descansar Óbvio, eu vou falar disso também Mas a palavra está dizendo uma graça sobrenatural Que Deus dá para recuperar as forças do enfraquecido E da ânimo alcançado Porque veja bem Existe o cansaço imprudente Ah, a pessoa está Tem um ditado em inglês que diz Bite more than you can chew Você morde mais do que você pode mastigar Eu acho interessante esse Porque se você morder mais do que você pode mastigar Você vai ficar com a boca Vai doer a articulação Não anda, né? Então, às vezes tem um cansaço imprudente Você mordeu mais do que você podia mastigar Ou você está carregando A gente pode pensar no ditado nosso também Carregando mais do que você pode suportar, né? Mas, esse é um cansaço imprudente Agora existe um cansaço que é fruto da batalha Por exemplo, você que é mãe Teres filhos pequenos Ai, cansei Agora eu vou ficar um mês fora Ah, minha filha Não tem como Eu sou padre, né? Eu com todo esse cansaço que eu falei Gravando as milhas do canal Pregando nozana Brasil Atendendo o povo Acabava a missa Vinha 500 pessoas em cima E eu sou padre É a minha missão Não dá para fugir Eu ficava lá Eu dava atenção Eu dava bênção Eu tirei fotos À medida do possível, né? Quando eu tinha que ir para o confessionário Eu falei Gente, agora eu preciso ir Atender as confissões Que isso só os padres podem fazer, né? Os irmãos leigos podem me ajudar Em muitas outras coisas Mas não tem jeito Eu tinha que ajudar Porque tinha gente para confessar E eu sou padre Então não tinha como eu fugir As meninas, todo dia cedo Talvez cansadas A Val A Paula O Marcinho O Sapo Mas você tem que ir A sua missão O povo está te esperando Deus conta com você Tem vezes nas quais O cansaço não é imprudência Por exemplo Existe o cansaço Do acúmulo Dos esforços Ao longo do ano O cansaço O cansaço de cuidar De um idoso De um pai De uma mãe O cansaço de cuidar De alguém doente O cansaço de lutar Pela família O cansaço da luta Contra o pecado, gente Nos cansa Luta contra as nossas Más tendências O cansaço da batalha espiritual De cada dia Porque nós vivemos Batalhas espirituais Sabe? O cansaço Da esperança adiada Aquilo que eu falava Em provérbios, né? Esperança adiada Entristece o coração Se a gente não sabe lidar Eu tinha esperança De acontecer isso nesse ano Não aconteceu Eu tinha esperança De acontecer aquilo Não aconteceu O cansaço Da desmotivação O cansaço Do desamor Você está cuidando Daquele marido Dando amor Dando amor Para aquela esposa Mas ele não corresponde Ele é seco O cansaço Dessa crise financeira Mais uma vez Chegou o final do ano Você não pode viajar Você não pode comprar O que você quer O cansaço Da solidão De ter gente Um filho e uma filha Que mora em outro país Você tem tudo Talvez até tem Boas condições financeiras Mas não tem Sua família perto Não tem aqueles Que são importantes Para você São vários Os cansaços Que o padre Poderia enumerar aqui Sabe Só que a Bíblia Está dizendo Quando não é Um cansaço Imprudente É o cansaço Da luta Que a gente tem Você tem que enfrentar Você tem que enfrentar Você tem que acordar Você tem que dar mamar Você tem que dar banho E às vezes Você não está conseguindo Arrumar seu cabelo Você não aleou Tadinha Porque tem três Crianças pequenas Mas você tem que fazer Uma opção Seus filhos precisam comer Então às vezes Entre a estética E entre a comida Para os seus filhos Você escolhe a comida Para os seus filhos E você está cansada Sua casa Toda vez você limpa E o serviço doméstico É um serviço cruel Eu acho que pia É uma coisa inventada Pelo diabo Porque o que aparece De louça Depois que você lava Só pode ser o cão Desculpa a sinceridade Do cansaço O cansaço da sexta-feira Deixa a gente mais sincero Também Eu sou muito educado Quando eu estou bem cansado Eu fico sincerão Mas não é coisa Do cão mesmo Você lava a louça Eu lavo um prato Parece que aparece cinco Não é O serviço doméstico É cruel Você vai lavando a louça Você está cansada Você está cansado O cansaço do trabalho O cansaço de lidar Com pessoas difíceis Porque veja bem Tem pessoas que são dotadas De um temperamento Mais apaziguador Lidam bem com pessoas difíceis Mas pessoa difícil É uma pessoa difícil Chega uma hora Que você cansa Aquela pessoa Sempre turrona Sempre tem a razão Sempre é um super herói Sempre está certo em tudo Chega no final do ano Você Meu Deus Não aguento mais essa sogra Não aguento mais esse marido Não aguento mais esse patrão Talvez você está assim Você está assim Como o padre está descrevendo Quando esse cansaço É o cansaço da luta Deus está falando Existe uma graça Sobrenatural Reservada para você Ele recupera as forças Do enfraquecido Ele dá ânima ao cansado Nós vamos entender Como entrar debaixo Dessa graça Porque não é Que você leu Aconteceu Você tem que fazer A sua parte Para que de fato Essa graça Sobrenatural Te atinja E às vezes Meus irmãos Com certeza Partilham isso Você está fazendo Coisas que você Não tem São além Desculpa Do seu limite Humano Eu hoje Me toco Fazendo muitas coisas Que se eu olhasse Há 15 anos atrás Como seminarista Ou lá atrás ainda Como um gurizão Lá no Paraná Falava Eu não tenho condição De fazer Às vezes Você vem aqui Às vezes Eu queria ter 3 horas Para preparar uma homilia Como essa Mas eu tenho 15 minutos Uma pregação Eu gosto de ler a palavra E comparar E pegar os termos originais Mas às vezes Você tem 15 minutos E às vezes No seu 15 minutos Deus derrama uma graça Como se você tivesse preparado Por 4 horas Quando você Se coloca debaixo Dessa bênção Dessa palavra Quando você se refugia nele Quando você não foge À luta Que às vezes Você tem que enfrentar Eu sei É mais difícil É mais fácil Fugir Muita gente está fugindo Na droga Na bebida Na anestesia Que eu vou falar daqui a pouco Na anestesia Do grego Quer dizer Essa busca Para o conforto E o alívio Da atenção Daí vem a palavra Anestesia própria Que a gente usa Para a cirurgia Mas é uma palavra Do grego Original Que a gente conservou No português Então Talvez Você está assim Mas filho Não fuja Frente Enfrente A luta Que você precisa enfrentar Às vezes A gente fala Eu sei No programa Para ser feliz Todas as três da noite Às vezes eu falo Olha você está cansado Você precisa descansar Só que eu tenho Sempre em mente Como diretor espiritual Ali Que tem pessoas Que não vão conseguir Por exemplo Uma mãe Ela pode Graças a Deus Em alguns momentos Ter uma ajuda Ou outra Tem umas que tem mais Outras que tem menos Depende da condição da pessoa Mas tem coisas Que quando seu filho Não cresce Não passa daquela fase O que você vai fazer Não é como o mercado livre Que dá para devolver Filha Tem que ficar Tem muita gente Querendo que o marido Fosse Que tivesse aquela Facilidade de devolver Para a sogra Mas não dá Casou Enfrentar a batalha E a palavra continua Até os jovens A Bíblia A versão Do 70 Da tempo Septoaginta Ela fala Desse cansaço Desse desgaste Ela usa duas palavras No original A primeira é Cano Que significava Estar ou tornar-se Profundamente exausto Exaurido E a segunda Era eclou Do grego Que significava Desfalecer Até a exaustão A exaustão física A exaustão mental Quem já experimentou Uma exaustão física Sabe o que eu estou falando Eu lembro Quando eu era guri A fase aí Antes de Cristo O padre era Bagunceiro Que dá medo E aí uma vez A gente estava no rio A gente estava pescando Lá no Paraná Em um rio Que apareciam Umas capivaras E tinha uma pequena Uma represona Na verdade Uma pequena ilhazinha No meio da represa E eu meio chapado Já na época Eu falei Eu vou nadando até lá Gente, mas era longe Não tem noção É Deus que guarda mesmo A gente E fui nadando Só que no meio do negócio Gente, sabe quando A sua força Assim Nossa Começou a dar cãibra E os meus amigos Olhando e gritando Zandonar Zandonar Na época eles me chamavam Zandonar E eu falei Eu não vou voltar E também não conseguia voltar Gente, olha ali Eu falei Já era Eu tinha acho que uns 15 anos 14, 15 anos Nossa Minha mãe nem sonhava Meu filhinho Está fazendo Estar na escola Nossa Que horrível Quem já passou por isso Sabe A água Ela te suga Que exaustão Que desânimo Nossa Eu falei Eu vou morrer Por graça mesmo Parece que o vento Mudou um pouco A direção E me ajudou E eu fui Sabe Meio Levado Assim Cheguei na ilhazinha Depois eu falei Para a gurizada Tinha um barquinho Lá Com motorzinho Me pegam aqui Porque senão Eu vou morrer Mas aí Me tornei o ídolo deles Quase morri Mas me tornei o ídolo Dos adolescentes Ali Dos jovens Mas que imprudência E ao mesmo tempo Eu experimentei o cansaço A exaustão Foi horrível Eu saia assim E ficar regado quase Mas eu dormi Um, dois dias Os músicos recuperaram Poucos dias Eu estava bem Por quê? Porque foi um cansaço físico Mas a exaustão Das emoções A exaustão espiritual A exaustão Da luta Sabe Essa atinge Áreas na nossa alma É dentro Sabe É uma desmotivação interior Então você precisa De uma graça sobrenatural Você precisa Estar debaixo Dessa palavra Porque Deus te dá descanso Ele alivia O seu fardo Mateus 11,29 Vinde a mim Vós que está Descansados e oprimidos Que eu vos darei descanso Tomai sobre vós O meu jugo Porque o meu jugo é suave O meu fardo é leve Encontrareis descanso Para vós Gente Veja bem Existe esse cansaço E eu estava refletindo ontem Existe o cansaço do bem Sabia? São Paulo escreveu Na carta aos Gálatas 6,9 Não vos canseis De fazer o bem Porque no tempo certo Vocês vão colher os frutos Mas se São Paulo escreveu Não vos canseis Já está pressuposto Na frase Na sentença Que existe um cansaço Do bem também Existe um cansaço do bem Mas Deus está dizendo Olha Refugie-se em mim Refugie-se em mim Busque a minha graça Que eu vou te levar Além dos seus limites Eu vou te dar Uma graça sobrenatural Para você sair Dessa exaustão Eu vou dar sentido Para as suas perdas Porque nem sempre Uma perda Tem uma resposta Por que aquela pessoa morreu Por que aquela pessoa Foi embora Ela não tem uma resposta Mas ela tem um sentido Deus te dá sentido Aí você entende E cala no seu coração Deus está convidando Vinde a mim Sobretudo nesse tempo Deus está convidando Vinde a mim E também Aprenda a descansar Aprenda a descansar em mim E descansar fisicamente Por exemplo gente Hoje existe uma ostentação Da produtividade Um culto da produtividade A produtividade Como que você está? Estou na correria As pessoas se orgulham Estou na correria Como se fosse uma coisa maravilhosa Ninguém se orgulha de dizer Não estou fazendo nada Mas sobretudo no final do ano Você precisa de alguns dias Para não fazer nada também Você precisa parar Descansar Se desconectar E veja bem O estado de desânimo De cansaço constante Ele é muito perigoso Também Se a gente não descansa em Deus E se a gente não encontra Forças, formas De descansar também Humano e fisicamente Porque quando o inimigo Ele te leva a um estado Pleno de cansaço Ou as circunstâncias Você nem precisa do diabo Para te prejudicar Você mesmo se torna O seu auto Sabotador Porque é um mecanismo psíquico A pressão A tensão E a sobrecarga Nos faz buscar Constante anestesia Ou seja Alive para a tensão Aí a pessoa come demais Quantas pessoas Cansadas Não mergulham Numa barra de chocolate Sai de baixo Come até o papel Se deixar a embalagem Você come demais Você compra demais O que você não precisa Você fala demais Pessoa cansada Ela fala sem pensar Você se torna o seu inimigo Seu sabotador Você peca demais Porque quando a gente Está muito cansada A gente fica vulnerável A tentação Santo Afonso Maria de Eligório Falava isso Quando você está no limite Você nem percebe Os laços Que estão no seu caminho Então Você vai buscando A anestesia O entorpecente Quanta gente bebe demais Por causa do cansaço Quanta gente usa droga Por causa do cansaço Quanta gente toma muito remédio Gente Por causa do cansaço E se torna viciado No remédio Sabe E veja bem A gente precisa aprender A descansar em Deus Correr para Deus Para receber a benção Dessa palavra Aí entra o poder Da oração diária Dos momentos com Deus E aprender também A desacelerar O nosso ritmo Por exemplo A gente precisa aprender A planejar O nosso descanso Você já percebeu Que a gente planeja Muita coisa Mas não planeja o descanso Quando você não planeja o descanso O seu descanso Se torna uma maldição Exemplo básico Morava em São Paulo Sou um menino Simples Lá do Paraná Cresci lá no sul Não sabia Como funciona aquela cidade Enorme Primeiro ano que eu estava lá Peguei um dia Dois padres amigos Que estavam lá Final de semana Relativamente livre Vamos descer para a praia Vamos Só que sem noção Era um feriado prolongado Eu deixei para sair No horário que o universo Estava saindo Moral da história O percurso que eu fazia Em cinquenta minutos Levou seis horas e quarenta e cinco Chegar na praia Tudo hiper lotado na praia Voltei no horário errado também Sete horas e pouco Cheguei hiper cansado Hiper cansado Estou dando um exemplo básico Eu poderia ter planejado O meu descanso Saia um dia antes Voltar um dia antes Ir para um outro lugar Ir para o interior Sei lá Fazer alguma coisa em casa As vezes você sai Para descansar com a sua família Não planeja E eu digo O descanso parece Que você está gastando dinheiro Mas é um investimento Não é um gastar dinheiro Como você investe Comprando uma casa Você investe descansando Você precisa planejar Três meses antes Meu amor Fala para a sua esposa Onde nós vamos Tem lugar para criança lá O que as nossas crianças Vão fazer Onde nós vamos comer O que nós vamos fazer Quanto nós temos para gastar Planejar o descanso Para o descanso ser frutuoso Onde nós vamos Tem trânsito Vamos pegar o avião Quantas horas a gente tem que sair antes Para o aeroporto Planejar o descanso Porque o descanso É também dom precioso A gente reza Na liturgia das horas Deus no sétimo dia Descansou Depois de criar Tudo o que existe E santificou O sétimo dia Que depois Foi voltado Deixou de ser o sábado E virou o domingo Porque Jesus ressuscitou No domingo É o dia do Senhor Mas a gente precisa Até mesmo para nós Pades e missionários É um laço Eu estou tentando Tirar minha folga Durante a semana Porque final de semana A gente não para Não para São as confissões É o canal no Youtube Que tem que Como eu falei Alimentar São as pessoas Que você tem que atender E as vezes A pessoa te vê de fora Não sabe o que você vive E eu me sentia culpado Por tirar folga Hoje não Hoje eu tiro As vezes deixo meu telefone Porque eu preciso Para poder servir Senão eu vou ficar insano Uma pessoa muito cansada Ela se torna insana Então você vê que o padre Está entrelaçando Duas realidades O descanso físico Humano E o descanso em Deus também Que é importante Então veja bem Você sabe que o cansaço Ele pode O desânimo O cansaço de exaustão Ele pode nos visitar No pior momento da sua vida Pior Para desanimar você Parar você Ou pode te visitar No melhor momento da sua vida Para roubar de você A celebração Para te confundir Sabia que o cansaço Nos momentos bons Ele rouba da gente A celebração E uma das coisas Que a gente não pode perder Na vida É a celebração Gente Eu amo Eu sou fã de cachorro Vocês já perceberam Que o cachorro Você chega em casa Ele faz uma festinha Celebra você Você sai 15 minutos Você chega Ele está fazendo outra festinha Está celebrando Aí você volta Daqui 10 minutos Ele está celebrando Você dá comida Ele te celebra Você não dá Ele te celebra Ele está sempre fazendo festa Como você percebe A celebração do cachorro É só olhar para o rabinho Tadinhos que estão No botoco Arrancar o rabo dos pobres Tem gente que gosta De arrancar os pobres Vai fazer outra coisa Vai rezar Arrancar Arrancar rabo de cachorro Deixa o cachorro ser feliz Porque assim você vê Você percebe a celebração dele Como? Não é no olhar É no seu rabinho E as vezes a linguinha Aquele jeitinho Eu tinha um cachorrão lá Grandão Aquele cachorro durão Um fila com boxe Quando eu morava lá no Paraná Tal sabe Sempre o peitão estufado Aquela cachorrão Mas quando eu chegava Eu falei Seu menino Eu chegava em casa Eu sabia o barulho Do meu caminhão Sabia o barulho do carro Fazia aquela festa Sempre está celebrando O cansaço te rouba A celebração Deus quer que você celebre Você chegou nesse final de semana Nesse final de ano Desculpa Cansado Cansada Sim, talvez Mas você chegou Com muitas realizações Seu filho dá trabalho Dá Mas olha quanta coisa Ele aprendeu nesse ano Olha quantas barreiras Você superou nesse ano Você e sua esposa Se tapearam em alguns momentos Mas vocês cresceram Intimidade Vocês estão mais fortes Vocês estão mais Sabe A convivência A convivência As pancadas da vida A briga O desencontro O perdão Dá uma liga para o casal Que ele se torna uma coisa só Eles olham Já entendem o que o outro está falando Dispensa cerimônia Eles já tem uma comunhão Assim que é De marido e mulher Mas também uma coisa Fraterna Espiritual Então celebre E saiba de uma coisa Fique atento Porque quando o inferno Não te para Nem te compra Ele vai tentar Te confundir Através do cansaço E do excesso De coisas para fazer Repito Quando o inferno Não te para Nem te compra Ele vai tentar Te confundir Através do cansaço E do excesso De coisas para fazer Nem sempre o inimigo Vai querer tirar você Da igreja Mas muitas vezes Ele vai querer Que você fique na igreja Confuso e cansado Amargurado Reclamão e frustrado Porque se você está fora Pelo menos um dia Você pode acordar Com força E despertar e voltar Mas se você está dentro Cansado Apóstolo cansado E frustrado O apóstolo cansado E frustrado Ele caminha para a tibieza Ele se torna morno Ele caminha para a inveja Para a murmuração Ele fala mal dos outros E ele caminha até Para a apostasia Com certeza Muito do que moveu A traição Que Judas Iscariote Se realizou Entregando Jesus Foi o seu cansaço Pô, eu achava Que ele era o Messias Ele não está Restaurando Israel Os romanos estão aqui Ainda cobrando impostos Eu achava que ele ia Devolver o país Para a gente Ah, cansei Ó, 30 moedas de prata Te entrego esse Jesus Deu? Deu para mim O cansaço te leva A apostasia Te leva a negar A fé Te leva a trair Jesus Mais uma vez eu digo O seu pior Aflora no cansaço Sabe? Então aprenda a descansar Descansar fisicamente A planejar o seu descanso Olha, eu vou ter Poucos dias Tirei férias Nesse ano já Mas no Natal Mas no Natal E na Canção Nova A gente às vezes consegue Visitar a família Dependendo do ano Se eu tiver Dois, três dias Eu quero planejar Não é que eu vou Me encher de coisa Não Porque também Você vai para a férias E marca 27 compromissos Por dia Você não descansa Mas eu quero planejar Eu quero curtir Meus sobrinhos Eu quero estar Com a minha família Se for possível A Paula já está fazendo assim Dormir A Paula vai dormir Os sete primeiros dias Dormindo direto Quer passear, comer Quer dormir Não, às vezes eu vou de feiras E a pessoa fala Pada, eu quero te levar Para viajar Eu falo Pelo amor de Deus Eu viajo o ano inteiro Me deixa queda O que você quer fazer? Ficar em casa Eu descanso muito Assistindo futebol Gosto de futebol Descanso assistindo futebol Às vezes se for um filme bom Uma literatura boa Eu gosto também de ler Mas o futebol é fantástico Sobretudo quando o jogo é bom Estou até acompanhando Alguns campanais de fora Ultimamente Confessando publicamente Meu pecado aqui Está difícil internamente Mas mudando de assunto Vamos voltar para a coisa boa Que time ganhou esse ano Uma coisa Estou feliz também Mas voltando ao assunto No cansaço A gente precisa Aprender a descansar Se organizar melhor E a gente precisa Aprender a correr para Deus Porque a benção Dessa palavra Vem quando a gente Se refugia nele Você tem rezado Porque olha Quando você está cansado Exaurido E não reza Aí meu amigo Aí o circo está armado A chapa vai ferver Você vai fazer burrada Você vai brigar Com seu marido O que está ruim Eu vou dizer para você Quando você chega No fundo do poço Às vezes você chega No fundo do poço E fala Não tem mais para onde cair Cuidado Você vai descobrir Que tem um porão lá embaixo Se você não melhorar E não começar a rezar Vai descer mais O que está ruim Pode piorar Então reza Se refugia em Deus É o texto É o rosário É ir a visitar o Santíssimo É ler a palavra É ter a sua intimidade com Deus Sintetizando tudo isso Alguns passos práticos Para a gente colocar Tudo isso que o Pato Está falando em prática Primeiro Convença-se que você não é super-herói Eu postei isso nas minhas redes sociais Há pouco tempo Quando você analisa os arcos Narrativos dos super-heróis Você vê que eles entraram Em muitas confusões Por estarem sempre disponíveis Não esteja sempre disponível Você não é super-herói Saiba fugir quando possível Saiba desligar o seu celular Quando possível Saiba descansar E saiba que o seu valor Não está no seu fazer Está no ser Você não tem que estar produzindo Para você ser digno De ser amado Você também é amado Por Deus e pelas pessoas Quando você não está fazendo nada Então convença-se Você não é super-herói Segunda coisa importante Saiba dizer não Isso é básico O Pato já falou aqui Já falou no programa Para ser feliz Já falou nas redes sociais Tanta gente fala Mas a gente tem que sempre ser lembrado Infelizmente a gente tem uma memória Curta, ô Jesus Saiba dizer não, gente Às vezes o que está nos cansando Presta atenção Às vezes o que está nos cansando Não são as portas fechadas Mas são Mas é o excesso de portas abertas Nem sempre o que está te cansando São as portas fechadas Ai, a porta está fechada Não, mas é o excesso de portas abertas Tem uma porta que se fechou Mas tem 37 abertas Meu filho Você não consegue entrar Nas 37 ao mesmo tempo Então saiba dizer não Quando é possível Quando é preciso Porque veja bem Existem momentos nos quais Você vai ter que dizer não Existem momentos nos quais Deus está te falando Vai É agora Cata o touro pelo chifre E vai para cima Então ensina Quando for possível dizer não Em algumas coisas Diga Retroaja com sabedoria Às vezes você dá um passo Para trás Para dar 5 para frente É preciso É possível também É necessário Então Terceiro passo Saiba delegar Saiba descentralizar Às vezes o nosso cansaço Vem muito também Da nossa capacidade Da nossa incapacidade Melhor dizendo De delegar A gente centraliza muito É claro Ninguém vai fazer Tão perfeito como você Básico Isso é fato Você está em um nível Assim Sem eu Nossa Ninguém vai ter o seu nível Óbvio Ninguém vai ter a sua atenção Ninguém vai conseguir fazer Com essa perfeição Que só você consegue Carimbo Só você Menos 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 A pessoa vai ter dificuldade No começo Mas ela vai aprender Agora tem gente que é controlador Num lago osso Saiba delegar Saiba descentralizar Muito importante Outro passo Pergunte para Deus Se o que você está fazendo É Ele mesmo que te pediu Ou você está fazendo O que você viu alguém fazer E quer replicar a ideia Porque às vezes você está se cansando Por missões que Deus não te deu Pergunte para Deus Você quer que eu faça isso? Você quer que eu realize tal coisa? Importante Pergunte para Deus Se o que você está fazendo Ou vai fazer É vender Ele mesmo É simplesmente um desejo teu É simplesmente um desejo teu Porque você viu que é legal Isso vai te esgotar E arrancar de você uma energia Sabe? E veja bem Às vezes Deus não nos confia mais Gente Porque Ele vê que a gente Não está sabendo lidar com sabedoria Nem com aquilo que a gente tem Deus antes de te confiar Coisas grandes Ele te prepara Ele te treina para isso Senão Ele não te confia Porque Ele não quer te dar uma coisa Que vai te matar Por exemplo Imagina a Paula Tem uma filha de nove anos E ela pede Para A filha de nove anos Pede para ela Uma moto 750 cilindrada Nove anos menina O que vai acontecer? Vai matar Deus não vai te dar uma moto Se você não sabe pilotar Se você não tem estrutura Na sua braça Se você não tem Força nas pernas Então Você precisa se preparar E deixar Deus te preparar Mas quando também Deus falar Vai Vai Deixa de corpo mole Assume Até as consequências Dependendo das consequências Quinta realidade O padre já falou Mas repito Saiba ir para Jesus Essa é a mais importante Vinde a mim Você que está sobrecarregado Vá a Jesus Vá a Deus Que a benção sobrenatural Dessa palavra Vai recair sobre você Ele vai te dar asas de águia Você vai correr E não vai se cansar Ele vai renovar Suas forças De maneira sobrenatural Acontece isso Não é que você vai Ficar novinho em folha Mas você vai ter energia Para concluir aquilo lá E também quando concluiu Vá buscar o seu descanso Mas corra para Jesus Todos os dias Refugie-se nele Busque-o na oração O descanso vem dele Ele é o refúgio Ele é o abrigo Não é de uma estratégia Somente Um pensamento positivo Outro passo Já estamos no sexto passo Sexta dica prática São sete Saiba pedir ajuda Às vezes também A gente está cansado Porque a gente é autossuficiente É orgulhoso Não pede ajuda A gente só A gente sabe fazer Ninguém faz do nosso jeito Então eu vou morrer Fazendo isso aqui Pede ajuda Tem a ver com o passo Do descentralizar Mas é mais direto Pedir ajuda Ter humildade Pode me ajudar Eu não estou conseguindo lidar com isso Às vezes o pedir ajuda É buscar um psiquiatra Dependendo do caso Buscar uma terapia Buscar uma direção espiritual Buscar o irmão mais velho Ou as tambureitas Às vezes o casamento A pessoa está vivendo uma crise E busca um casal mais velho Que já passou aquela crise Que já superou aquele casal Talvez seja virtuoso Óbvio Para te dar direção Mas buscar ajuda Conversa com um casal mais velho Conversa com um padre mais velho Que você No meu caso Alguém que já passou Por aquela situação Sétimo e última dica Último passo Descanse Não desista No cansaço A gente tem que descansar Não desistir Porque às vezes é assim Eu estou cansado Então chuto o balde Não quero saber mais de nada Saio da igreja Nunca mais piso nessa paróquia Esse padre Esse padre ingrato Esse pastor ruim Nunca mais piso na minha sogra Ei, calma Menos Descansa Eu me convenço disso Às vezes eu não consigo Sempre colocar em prática Mas existem certas respostas Que a gente dá Que a gente se arrepende tanto Eu acho que quando você tem que dar Uma resposta importante Sobretudo hoje Quando me chamam para um evento Eu tento não responder Quando eu estou muito cansado Ou quando eu estou muito empolgado Também Porque tem respostas Que custam tanto de você depois Então se você descansasse Duas semanas antes de dar aquela resposta Sua resposta seria outra E você pouparia tanta energia Então às vezes Antes de dar uma resposta Antes de decidir Vamos mudar Vamos mudar Não aguenta essa casa Não aguenta esse bairro Você vai de férias Depois das férias Você pensa se você muda ou não Depois das férias Você pensa se você detona Destrói seu canal no YouTube Muda de trabalho ou não Pensa Reflete Descansa Descansa Não desista Descanse Não desista Às vezes O nosso impulso natural É a desistência Mas o que Deus pede de nós É o descanso Porque no descanso Gente As ideias florescem No descanso As coisas acontecem Olha o padre escreveu oito livros Vou lançar o nono daqui a poucos dias Que é um mais simplesinho Mas vou lançar E eu digo pra você Que os meus livros todos Eles não aconteceram em momentos Assim as inspirações Óbvio Quando eu peguei sete livros E comecei a ler Cruzar a informação Não, não A maioria deles Aconteceram em caminhadas Sobretudo quando eu deixei o celular Porque o celular não deixa você pensar Deixei o celular e fui Lugares que tem árvores Que tem passarinhos cantando É tão gostoso Você ouvindo E ali veio a ideia Às vezes no confessionário Atendendo pessoas Muitas vezes a pessoa fala uma coisa Aí depois você vai caminhar Com aquela ideia Do que a pessoa te falou Estou vivendo essa luta Aí você vai caminhar sozinha Sua cabeça vai Ah, então o Espírito Santo Deseja que eu escreva algo Para ajudar aquele problema Para ajudar pessoas Que estão enfrentando esse problema Como quando eu escrevi Sobre ansiedade, por exemplo Foi atendendo pessoas Nesse livro aqui A libertação da mente ansiosa Que tem ajudado tanta gente Que está à minha esquerda Eu escrevi no momento assim Eu atendi na confissão E vendo uma pessoa Assertada com ansiedade Outra pessoa, duas, três Depois do final do dia Quinze Eu falei Uai, mas tem alguma coisa E aí caminhando sozinho Naquele descanso Naquela mente livre Vêm as ideias E a hora que você vê Você já está com o livro na mão Claro, você vai construir depois Os capítulos, etc Mas a estrutura toda Está na cabeça Por quê? Porque você deu tempo Para a sua mente descansar Você deu tempo Você deu o descanso Para a sua mente ali E ela conseguiu produzir Você sabe que o trabalho Em excesso É o avesso da produtividade A gente ostenta a produtividade Dizendo que a gente Lava nossas forças hoje Vem tocar as mentes Toca, renova O cansaço de ter sido rejeitada Rejeitado Abandonado Traída Vem curar, Senhor O cansaço do bem Nós estamos cansados De fazer o bem De servir na igreja Toca os padres, Senhor Os pastores Que estão cansados Toca os missionários As minhas irmãs e irmãos aqui Minhas irmãs e irmãos Da Canção Nova As donas de casa cansadas As profissionais Os profissionais Do executivo Do legislativo Do judiciário Os profissionais liberais Os autônomos As diaristas Os açougueiros Os motoristas Toca no Senhor Nos descansa Liberta a nossa mente Dessa ostentação Da produtividade Da ditadura Da produtividade Vem Espírito Santo Nos batiza E nos enche agora Cura o nosso coração Agitado Cansado Nos renova as forças Espírito Santo Eu sinto que o Senhor Está tocando agora Muitas pessoas Cujas mentes estão Profundamente Cansadas e agitadas O Senhor está tocando A sua mente O Senhor também está curando Uma pessoa Que você sofreu Muitas batalhas Nesse ano Você perdeu Pessoas que você amava Você ficou desempregado Seu filho revelou Para você algo Que você não queria ouvir Mas o Senhor agora Está renovando As suas forças Pessoas que estão No serviço de Deus Estavam pensando Até em desistir Por causa do cansaço O Senhor está tocando Você agora Pessoas vivendo Batalhas com os filhos Uma pessoa Que você planejou Tanto conquistar Uma meta Nesse ano Não aconteceu Mas coragem Deus está contigo Ele vai abrir Essa porta Na hora certa Você não está Pronta ainda Confia Filha E Padre Jonas Ele já nos ensinava Cantando A sua experiência De repousar a Deus Os momentos em que Ele mais precisava Ele ia no seu cantinho Sem ninguém E ali no Senhor Ele descansava E a gente aprendeu Como canção nova A buscar esse refúgio Em Deus Então Mesmo que seja Num banheiro Da sua empresa Às vezes Uns dez minutinhos Que você tem De almoço De descanso Vai rezar um pouquinho Você vai ver Que Deus vai Refazer A sua vida Vamos cantar Busco o teu silêncio Meu Senhor Para só contigo Eu ficar Busco o meu cantinho Sem ninguém Para só contigo Eu ficar Eu te busquei No barulho Só encontrei Solidão Eu quis me encher De prazeres E mais vazio Fiquei Meu Senhor Mas hoje Te encontro Na flor Nas ondas Nas ondas do mar No azul deste céu Hoje Te encontro Meu Deus Num gesto de amor Sem nada a esperar Hoje Te encontro Na flor Nas ondas do mar No azul deste céu Hoje Te encontro Meu Deus Num gesto De amor Sem nada a esperar E mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma